Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo, um grande abraço para você. Hoje nós vamos falar sobre clientes, é o que eu queria ter falado ontem na live de ontem, a gente entrou numa live para fazer esse assunto, aí por fim acabamos saindo do assunto, aí devido a alguns palavrões lá, a live acabou não sendo monetizada, retiramos do YouTube. Então eu vim reatificar o assunto de ontem, que é o que eu queria falar sobre clientes, que a gente tem, a gente peneira alguns clientes aí, e o que cada instalador tem passado na rua. A gente procura fazer sempre o melhor, e às vezes a gente pega clientes bons e clientes ruins. Quem é que já não pegou cliente aí, que banco esperto, chega de você correndo, você está com a sua agenda lá, tudo certinho, e chegando em você já, ô, eu estou precisando de um profissional, me indicaram você, e tal, o cara não quer nem saber se você está com o serviço já agendado, ele quer que você atenda ele super rápido, quer que você passe ele na frente, que ele precisa, porque ele já vem falando que ele tem filha pequena, está sem TV, ele mesmo, ah, eu não assisto TV, eu não gosto de TV, mas eu preciso colocar a TV lá, porque eu tenho crença perto, que Deus vai me abençoar, Deus vai abençoar você também, em nome de Jesus, e não sei o que, a pessoa já chega naquela pressa. Cuidado com esses clientes, cuidado, principalmente quando ele chega, eu estou querendo um profissional da área. Foi que nem eu falei na live de ontem, eu prefiro ser um amador do que eu faço, porque o amador sempre procura fazer certinho, com calma, para até corrigir os erros dele. Por que que hoje eu falo disso? Porque eu trabalho na área de antenas desde 1986, comecei em 83, só que em 86 eu já comecei a tomar o rumo sozinho, né? Estudei lá pelo Instituto Universal Brasileiro e ali eu fui me aperfeiçoando. E nisso a gente já passou por mãos de muitos clientes que a gente sabe que tipo são. Aí quer um profissional? Não, então procura eu que eu sou um amador, né? Porque o amador, para vocês terem uma ideia, ele construiu a Arca de Noé, ele salvou vidas, ele salvou animais, e um profissional construiu o Titanic. Tá bom? Por aí vocês avaliam o que aconteceu com o Titanic, né? Porque ele foi selecionado, aquele profissional, para fazer isso. Mas continuando com os clientes, aí você passa ele na frente, ele fala que o serviço já está adiantado, ele já fala que é pouca coisa que você vai fazer. Por quê? Além dele querer ser passado na frente, ele quer que você cobre pouco. E até tentar pagar você depois. Atrasar até o pagamento. Entendeu? Então cuidado, que esse é um dos clientes que acaba vindo até denegrir a gente. E aquele cliente que vem três, quatro meses depois que você deu o orçamento, querer que você vai fazer o serviço agora. Aí você passa para ele que houve reajuste da gasolina, houve reajuste de outras coisas, e para você se locomover até a casa dele, você vai ter gastos. Aí você fala para ele que o serviço do orçamento de três, quatro meses atrás já é outra história. Aí ele apela. Ele fala, não, peraí, está subindo para a cabeça? Onde se viu você querer cobrar mais caro? Sobre isso, sobre aquilo? Não, não, vamos fazer naquele preço. Aí você acaba até aceitando, vai lá fazendo naquele preço, chega lá, era mais serviço do que você tinha visto há quatro meses atrás. Mas são pessoas que estão sempre querendo tirar vantagem em cima da gente. Aí você fica com a cabeça, você quer pensando que... Vamos falar um exemplo. Normalmente, às vezes, é até parentes. Um tio, um irmão, um primo, um colega, aquele melhor amigo seu. Você já percebeu que é esses que querem tirar vantagem em cima do que a gente faz, da gente prestar serviço para eles? É difícil, a gente tem que saber levar isso daí. E aquele que resolve não querer pagar mais assinatura, quer partir para o sistema da pirataria e quer que você vá lá, faz um bom serviço e ele não entende que esse sistema tem estabilidade. Tem época que está bom e tem época que está ruim e ele fica te cobrando garantia do seu serviço de um sistema que você não tem como dar garantia. Concorda? E ele chorou para pagar pouco, hein? Se passou por um melhor colega, ainda falou que estava subindo para a cabeça. Aí fica te cobrando, funciona uma semana, depois fica... Aí você vai lá, você quer cobrar dele a sua visita e ele não quer te pagar. Complicado esses tipos de crente. A gente tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo, né? E aqueles que chegam em você e querem pedir fiado? Mas aquele fiado falsificado, né? Chega em você, ó, o negócio é o seguinte, preciso que você faça um serviço, quando você pode, você agenda, faz tudo certinho com ele, você vai até a casa dele, vai lá, mete o pau no serviço, faz caprichado, você deu o orçamento, passou o preço, tudo certinho. E ele combinou, mandou você fazer o serviço. Você acaba o serviço, ele chega em você e fala, ó, amanhã eu passo lá e já te pago. Te pediu desconto, você deu desconto, falou que era à vista. Ou à vista, gente, entenda uma coisa, pagamento à vista é na hora que acaba o serviço. Ou até 50% adiantado e os outros 50% exatamente na hora que acaba o serviço. Não é amanhã. Por exemplo, acabei o serviço 7 horas da noite. Ele me pagou 50% quanto me contratou. Cadê o serviço 7 horas da noite? Ele chega e você fala, amanhã eu te dou os outros 50%. Já não é mais à vista. Apesar que no dia seguinte, mas não interessa. E se ele não for lá te pagar? Levar 2, 3 dias, você começar a correr atrás dele. E aí? E se ele mora num condomínio? Você sai daquele condomínio e depois pra você entrar lá no outro dia pra cobrar ele? Ou pegar o seu material? Como é que fica? Cuidado. Combina certinho com a pessoa. Todo mundo quer tirar vantagem em tudo. Tudo. Preste bem atenção. Eu sou bem claro. Eu quando peço pra algum serviço de mão de obra, de pedreiro, que é o que eu não sei fazer, eu sei mexer com telhado. Sei trabalhar em telhado com meu pai. Então a gente sabe trabalhar em telhado. Então eu pego telhado, essas outras coisas. Mas serviço de pedreiro eu tenho que contratar alguém. Quando eu não estou aqui, eu deixo o dinheiro. Eu falo, ó, para que ele acabar, eu pago ele. Pra não ter que fazer ele perder tempo e ficar correndo atrás. É a coisa mais desagradável. Você ter que fazer isso aí e o cliente vir chegar e falar pra você, não, eu vou passar lá e te pagar. O que que é isso? O cara tá pensando que a gente é otário? Isso aí é a mesma coisa de mandar a lembrança pra quem a gente não conhece. Já falei isso aí. Sabe? E o pior de tudo disso daí que eu tô falando sobre esse tipo de clientes antenistas, sabe qual que é o pior de tudo isso aí? O cara que tirou vantagem em cima de você, sabe o que que vai acontecer no final? Ele vai falar mal de você. Você tá passando na rua, ele vai te ver, ele te corta. Ele corta caminho. Sabe? Às vezes tinha um defeito já lá na casa dele, lá no telhado dele, você subiu, trabalhou lá, você não viu esse defeito, ele vai falar que foi você que ocasionou esse defeito, você foi o último que subiu lá. Eu mesmo já peguei isso. Teve lugar que eu fui trabalhar, eu trabalhei num canto do telhado, o defeito que apresentou depois era num outro, nem por lá eu fui. O cliente chamou eu lá pra me consertar uma coisa que não tinha nada a ver comigo. É assim que funciona. Cuidado com esses clientes que queiram bancar os espertalhões, que queiram passar a perna principalmente num técnico que ele contrata pra trabalhar na casa dele. É complicado. É muito complicado. Ontem eu fui trabalhar na casa de um cliente que eu peguei, o cara tava drogado. O cara queria partir pra cima de mim. Sabe? Fui ver uma TV, não vi que tinha duas TVs na casa do cliente, eu mexi numa que tava com defeito, e parou a outra. Aí eu fui lá pra mexer na outra, que depois que a cliente me avisou que tinha duas TVs, eu fui lá pra mexer na outra. Quem disse que o cara deixava entrar na sala? Gente do céu, o cara tava mil por hora, tinha acabado de cheirar uma farinha, e queria partir pra cima de mim. Nossa, é dose. E o que eu tava falando também, ontem o dia começou, né? Um cara que é inscrito do canal já ligou, não falou nem bom dia. Tô falando com o Marco Antenas? Eu falei sim. Ah, tô precisando de umas coisas assim, assim. Você vende? Vendo. Dei toda atenção pro cara, especifiquei tudo pra ele. Ele falou, sou inscrito do seu canal, sigo o seu canal, sempre tô dando meu joinha lá. Opa, dei toda atenção pro cara. Aí na hora do final, sabe o que o cara me fala? Me passa a especificação do produto aí que eu vou procurar no Mercado Livre. Um tapa na nossa cara, né? Lamentável. Mas é assim. A gente vai aprendendo a viver com o ser humano. Por isso que eu sempre falo, é melhor você enganar as pessoas novamente do que tentar provar pra elas que estão sendo enganadas. Lamentável. Tamo junto. É o que todo mundo fala, né? Os caras que compram fiado de você não falam. Tamo junto. Gente, tamo junto. É uma coisa. Prestem bem atenção no tamo junto. Tamo junto. Se inscreve separado. Como diz tamo junto? Aonde? Ó, respeita a gente que a gente vive no dia a dia pra ganhar nosso dinheiro. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa seu like aí. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Por favor, um dos dois. Faça isso. Que vai estar nos ajudando. Os dois nos ajudam muito. Valeu? Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.